Ok, estamos em Botafogo, numa charmosíssima vila de casas, na rua São Clemente, junto ao metrô. É uma vila muito silenciosa, nem parece que a gente está na rua São Clemente. E o legal é que você saiu da vila tem absolutamente tudo à mão, né? A gente está bem pertinho do metrô, circuitinho gastronômico do bairro, shoppings, farto comércio e condução. Vamos lá, vamos começar aqui. É uma casa de vila triplex, a gente está no terceiro pavimento, na parte social. A gente começa aqui com a cereja do bolo, temos uma churrasqueira, uma piscina, um muro um pouquinho mais alto para não devassar em relação ao vizinho, então acaba que a vista aqui fica bem legal. Olha só. Deixa eu mostrar outro ângulo aqui. Na piscina tem uns banquinhos. Olha só, ali em cima temos um acesso para a caixa d'água. Aqui pegamos o sol da manhã. Vamos à sala íntima. O segundo salão, né? Temos esse salão aqui no terceiro pavimento, temos um outro salão no primeiro pavimento. Esse é o salão da piscina. Temos aqui um ambiente com bar. Olha só. Planejadinho. Pé direito alto acompanhando o telhado. Temos esse guarda-corpo da escada imitando balaústis, são balaústis de madeira. Temos um lavabo para atender aqui o terceiro pavimento. Olha só. E tem até um detalhe interessante. Eu vou mostrar lá de baixo também. E aqui você tem uma passagem secreta do lavabo para o segundo pavimento, tá? Então, de repente, se não quiser passar por dentro de casa, tem uma segunda passagem aqui para chegar no terceiro pavimento, no pavimento social. Segundo pavimento social, né? O primeiro pavimento também é todo social. Aqui no segundo pavimento, nós temos essa ótima galeria de circulação também, com o guarda-corpo das escadas, numa balaustrada de madeira. Aqui no segundo pavimento são três quartos, sendo uma suíte, para entender a geografia, né? Escada de acesso do primeiro pavimento para o segundo. Ali é a escada de acesso do segundo para o terceiro. Primeiro quarto. Segundo quarto. Banheiro social. Aqui, para atender esses dois quartos. E a suíte. Com o jardim de inverno. Ali. Vamos lá. Vamos começar, então, com o primeiro quarto. Os dois primeiros quartos têm ótimos armários embutidos, olha só. Janela, porta de acesso à varanda. A varanda atende aos dois quartos da frente. Aqui nós temos duas, quatro, seis portas de armários, mais os malheiros, fazendo L também. Prateleiras. Nichos do lado de cá. O acesso aqui à varanda. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da vila. Olha só, parece uma cidadezinha de interior. Que maravilha. Outro ângulo aqui. Deixa eu já mostrar o outro ângulo do segundo quarto. Olha só. Mesmo padrão de armários. Esse segundo quarto, né? Que vimos ali de fora para dentro. Outro ângulo aqui. Legal. Closso nas escadas. Escadas lindas. Banheiro social bem grande. Olha só. Bancada em árvore. Ventilação e iluminação naturais. Boxe blendex. Boxe blendex. Nicho para produtos de banho. Aquecimento a gás. Vamos voltando por aqui. Vamos então à suíte. Suíte de um tamanho ótimo. Olha só. Bem grande. Banheiro completo. Está bancada em mármore também. Água quente na pia. Aqui temos tipo uma banheirinha, né? Um pouquinho mais alta. Duas janelas. E aqui na suíte nós temos um jardim de inverno. Muito legal. Com piso em pedra. Olha só. Pé direito altíssimo. Pé direito duplo praticamente. Uma escada de acesso ao lavabo lá de cima, né? Conforme eu comentei anteriormente, temos uma passagem secreta aqui. Um segundo acesso ao lavabo, ao salão lá de cima. Aqui temos um lavatório. Aquecedor grandão, automático, que atende a casa toda. Bom, para mostrar o primeiro pavimento, eu vou começar mostrando primeiro a fachada, né? Olha só. Muito charmosa a casa. Temos aqui o acesso principal. Você tem direito a uma vaga dentro da vila, aqui em frente da casa, tá? Do outro lado da rua tem um estacionamento enorme. Então, se você precisar de uma segunda vaga, consegue tranquilamente. Visitantes podem parar. Tem umas regrinhas de tempo. E disponibilidade, né? Tendo disponibilidade, visitantes podem parar também. Vamos lá. Vou mostrar aqui o salão. O salão faz dois bons ambientes. Temos essa escadaria linda de acesso ao segundo pavimento. Olha só. Pé direito altíssimo. Pisa em tábuas corridas. Temos aqui, possivelmente, era uma varanda originalmente, né? Depois se transformou num jardim de inverno, muito charmoso, envidraçado. Muito legal. Olha só. Muito charmosa a casa. Aqui embaixo temos uma dispensa, aproveitando o espaço, né? Debaixo da escada. Temos um lavabo. Olha só. Com os azulejos portugueses. Bem à lá, Vila Ipanema mesmo, né? Legal. Temos pra cá a parte de cozinha, que depois eu vou mostrar. E as dependências de serviço, que também são reversíveis. E aqui temos essa bela copa cozinha, super planejada, de armários. Temos uma mesinha pra café da manhã, no cantinho de lá. Ótimos armários, né? Você tem aqui duas, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze portas de armários. Lá em cima, mais três grandes aqui, pegando toda a extensão sob a bancada, né? A bancada de assinox de ponta a ponta. Do lado de lá, temos mais duas portas e duas gavetas. Espaço pra uma geladeira duplex das grandes. Olha só. Aqui tem aquelas portinhas estilo salum, né? Espaço pro fogão grande. A área de serviço enorme. Eventualmente, você querendo aumentar a sua cozinha, fazendo uma integração da cozinha com esse espaço aqui. Olha só que legal. Dá pra você fazer uma bela sala de almoço. Ela é quase toda coberta. Tem ali uma clarabóia, um prisma, né? Que vai até lá o terceiro pavimento. Inclusive, no segundo pavimento, vocês vão ver, tem um jardim de inverno com o pé direito duplo. E aqui temos a lavanderia original. Deixa eu passar pra cá. Ah, um outro detalhe legal. Essa janela aqui, tá o quarto de serviço, que também você pode abrir pra cá, aumentar a cozinha, trazer pra cá. Claro, tem que chamar um profissional, dizer se pode ou não pode. Eu só dou ideia, né? Aqui temos a lavanderia original da casa. Você pode fechar, esconder completamente. Tem instalação hidráulica pra máquina de lavar, pra tanque. Você pode fechar aqui e realmente utilizar como área social toda essa área externa aqui, né? Maravilha. Deixa eu mostrar as dependências de serviço. É uma suíte de serviço completa. Olha só, tem um tamanho ótimo. Janela, né? Ali pra aquele terraço, conforme eu comentei. Bons armários embutidos. Dá pra fazer um bom home office. Banheiro completo. Esse banheiro pode ser revertido lá pra fora como lavabo também. Apesar de já termos o lavabo, né? Aqui do primeiro pavimento. E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link com todos os detalhes. E até logo!